Eu vou passar rapidamente para o próximo, que é o nosso companheiro Jones Bosleal. Não somos contra nenhuma outra categoria que esteja no projeto. Inclusive os nossos próprios administrativos estão fora desse projeto e eles deveriam constar nesse projeto também, porque muitas das vezes eles estão em linha de frente como nós estamos, sempre. Entendo que o projeto do relator deputado de Policarpo, desde 30, está muito bom. Mas eu temo realmente que ele seja rejeitado em plenário e seja aprovado no 554. E, senhores, ele é muito ruim, isso vocês podem ter certeza. A sociedade precisa entender isso, que nós não queremos um benefício. E é importante, inclusive, a TV Câmara estar mostrando isso para a sociedade para nós expormos aquilo. Porque eu sei que todos vocês já conhecem os problemas que passam em todos os segmentos de risco. Segundo a ONU, como vocês também sabem, mas a sociedade não sabe. A nossa profissão, a profissão de policial, é a segunda mais estressante do mundo. Eu já disse isso aqui em outras vezes. Ela só perde para os mineiros das minas de carvão. Ou seja, não existe outra profissão, a não ser os mineiros de minas de carvão, que tem uma profissão tão estressante quanto a nossa. O policial, colegas, a sociedade, está sujeito no dia a dia a um grande número de adversidades. E eu vou pontuar rapidinho. Quais são elas? O alto risco de vida, a carga alta de trabalho, a insalubridade, perigosidade, perigosidade, escala de plantão, diurnas e noturnas, acionamento a qualquer hora do dia. Você está na sua casa, com a sua família, numa diversão, fazendo um churrasco, comemorando um dia para aniversário com seu filho, e você é chamado, vem para cá agora. Você tem que abandonar tudo isso para dar segurança à sociedade. Altíssimo índice de separação e divórcio. No nosso meio, eu não conheço, em outro segmento, que o índice de separação e divórcio seja mesmo. Tanto quanto no nosso meio. Depressão, suicídio, alcoolismo. No ano passado, nós perdemos 11 colegas somente na Polícia Federal, que tem um efetivo de 11 mil colegas por suicídio. Isso significa um para mil. A ONU entende como aceitável, se é que isso pode se dizer assim, um a cada 100 mil. E na Polícia Federal, nós estamos com um para cada mil. Isso é um absurdo. Nós estamos com, na superintendência da Polícia Federal e do Sítio Federal, 30% do efetivo está tomando o remédio controlado. Além do mais, as perdas nós vemos que estamos tendo nos últimos anos, principalmente no quesito salário. Nosso salário está defasadíssimo. Tudo isso que foi dito, acelera a redução da força de trabalho. O que traz a necessidade de renovação constante dos quadros. Assim eu entendo que esse profissional deve, sim, aposentar mais cedo. Comparado com outros países, ao contrário do que muito foi dito, eu passei ontem, pesquisando na internet, e procurando alguns colegas das embaixadas, muito próximo, a aposentadoria do policial no Brasil, ela está muito próxima, muito próxima dos policiais de outros países. Não é tão diferente assim como o governo prega. Outro detalhe importante, senhores, já é difícil para nós, homens. Imagine para as mulheres. Eu gostaria, inclusive, viu, deputado Policarpo, na semana que vem, e se derem nessa semana, de trazer duas colegas que fizeram um trabalho específico em relação ao trabalho da mulher policial, que elas apresentem para o senhor, para o senhor ter conhecimento dessa situação. Concluindo, senhores, um detalhe importante que no 1330 está recepcionado é a questão de colegas que vêm de outras forças, que têm um regime jurídico diferente, como é o caso dos militares. Os militares, às vezes, por 20 anos, aprendem com o sargento, ou qualquer outra atividade no exército, marinho, no náutico. Quando ele chega aqui, na polícia, ele tem que reiniciar essa contagem de tempo. E isso já está contemplado no 1330, mas no 554 não. Isso é horrível. E para finalizar, de verdade, eu gostaria de citar uma frase do presidente Ciro, que eu achei muito interessante. Queremos a manutenção dos nossos direitos. E não vamos permitir que eles sejam suprimidos, jamais. Muito obrigado. Obrigado, Leal. Eu vou dar, na verdade, para o Jânio Bosco, da Cobra Pol, E depois, cinco minutos para o Divinato, não vou dar dez minutos, não vou dar cinco minutos para cada. Então, cinco minutos para o Jânio Bosco, da Cobra Pol, e depois, cinco minutos para o Divinato, da FECOL. E depois, cinco minutos para o Principio, das auchil